Bristinho Tops da Arruchadeira Perdendo a vergonha, a coma deixando E os dedos tremendo com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Ô Bristinho, me ajude, por favor Meu bebê, feito falta de te ver aqui Incitando, ligando, beijando essa boca que é só sua Igual você não acha nem na terra nem na lua É que o Bristinho já chegou pra ajudar o Breno apaixonado Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Senão eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Pobrezinho, me ajude, por favor Academia Vigô Academia Vigô e Bião do Corte Original é nóis Ô bebê, sinto falta de te ver aqui Me sentando, ligando, beijando essa boca que é só sua Igual você não acha nem na terra nem na lua É que o Bristinho já chegou pra ajudar o Breno apaixonado Atende o coração desse pobre coitado Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Fala que ainda sou o seu amor Pobrezinho, me ajude, por favor Não fala não pra mim, bebê Se não eu morro de bebê Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Surpresa Mãas Mães